De repente você vem dizer Que não sente mais nada Que o sonho acabou E que já não dá mais pra ficar Você fala de amor Feito um jogo de cartas marcadas Como roupa surrada que a gente Se cansa de usar De repente você já nem vê O que faz mais sentido E me joga na cara palavras Que fazem doer Demais Bate a porta e me deixa assim Sem saber o que eu faço de mim Sem saber o que eu digo pra mim Se você me deixar O que é que eu faço amanhã Quando eu me levantar E não ter mais teu corpo Pra me aconchegar Não sentir teus abraços Querendo apertar O que sempre foi teu O que é que eu digo O que é que eu digo a saudade Quando ela chegar E o desejo na boca Querendo beijar O que é que eu faço pra me acostumar A viver Sem você Sem você O que é que eu faço O que faz mais sentido O que faz mais sentido E me joga na cara Palavras Que fazem doer Demais Bate a porta Bate a porta e me deixa assim Sem saber o que eu faço de mim Sem saber o que eu digo pra mim Se você me deixar O que é que eu faço amanhã Quando eu me levantar E não ter mais teu corpo Pra me aconchegar Não sentir teus abraços Querendo apertar O que sempre foi teu O que é que eu digo a saudade Quando ela chegar E o desejo na boca Querendo beijar O que é que eu faço Pra me acostumar A viver Sem você O que é que eu faço O que é que eu faço amanhã O que é que eu faço amanhã Quando eu me levantar E não ter mais teu corpo Pra me aconchegar Não sentir teus abraços Querendo apertar Querendo apertar O que sempre foi teu O que é que eu digo a saudade Quando ela chegar Quando ela chegar E o desejo na boca Querendo beijar O que é que eu faço O que é que eu faço Pra me acostumar A viver Sem você Sem você O que é que eu faço Eu faço amanhã O que é que eu faço O que é que eu faço Eu faço amanhã O que é que eu faço Eu faço amanhã